Agora sim, você vai acompanhar como é que foi o jogo do Princesa contra o Figueirense. Dá uma olhada. Tava longe de ser um clássico, mas era decisivo. E num jogo assim, não dá pra perder duas chances claras de gol. Na segunda oportunidade do Cleiton, o primeiro gol do Figueirense. Só que depois do gol, o jogo foi ficando meio sem graça. O esconde-esconde estava mais divertido? O problema é que a princesinha também queria aprontar no Scarpelli. Princesa de Solimões. O time que atravessou o país fez a bola viajar pelo alto e encontrar o Nando lá embaixo. Gol de empate, um a um. Resultado que ainda classificaria o Figueirense. Mas que deixou uma tensão na sacada e nas arquibancadas. Até que o pequeno Gianderetti cresceu o suficiente para alcançar a bola. E fazer todo mundo lembrar que neste playground, quem se diverte é o torcedor alvinegro. Gol! 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 Gol!